É de Deus por piedade, a paz para toda a guerra. Ó Senhor, dai-nos licença de em Vossa morada entrar. Ó Senhor, dai-nos licença de em Vossa morada entrar. Para que em Vossa presença melhor Vos possa louvar. Para que em Vossa presença melhor Vos possa louvar. Pecadores, podeis entrar nesta casa de Jesus. Pecadores, podeis entrar nesta casa de Jesus. Para que em Vossa morada, vamos do ocupar. Acha, veis, em Vossa morada entrar. O Senhor, dai-nos licença de em Vossa morada. Este é o meu. É o meu. O Senhor, eu sou o meu. No meu. Amém. 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 que é a todos os sacerdotes, portanto, os sacerdotes, para que nos posserem, peça aos justos, que nos guarde os poderes dos maus, para que eles possam conseguir este banho que é tão grande. E no meio do banho e do grão, há sempre ovelhas que eram justas, para que eles consigam manter-nos em banho, Pai e nós. Sardes dos céus, santificado seja o vosso mundo, para melhor o vosso reino que seja feito à vossa vontade. Assim, na terra como o céu, e para as nossas cidadania e os daelhos, a provar as nossas operações, e assim por nós que promovemos a que eles nos oferecem, e não nos deixeis cair na tentação, para liberar-nos de mãos. Não é nada difícil. Eu acho que é uma época que eu amo, 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 mas eu acho que difícil será rezar para aqueles que não gostamos. E é desde que precisamos de uma resolução. Então, se calma, eu preciso de uma deságua, porque se eu gostar mais da aldeia, eu alunço ao mais direito, para pedir-nos que os céus estudam, Pai e nós. Sardes dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feito à vossa vontade, assim na terra como o céu. para a nossa peradeia no jair hoje, que luaia de nossas ofensas, assim que nós perlamos a quem se oferecem. E não nos deixeis cair na tentação não que abençam o mar. a ser europeus a partir de amanhã. Esta semana foi o número bom, a Maria Cristina, uma semana. A nossa semana, o que é o Brasil? Não há ninguém, o que é? O que é igual, o que é? O que é? O que é? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. Mas a nossa companhia é a partir de amanhã. E queremos, eu fui, a ser europeus a partir de amanhã. Ave Maria. Sempre graças a senhora por vosso. Acordei a paz no mundo, a paz nas famílias. Há muita gente que se fizesse nas guerras. Com isso, eu fui a Deus, a terra dos nossos convícipes. Salve Reina. Salve. Tenha bem-te levar a terra da vida para o seu amor e a restauração de Deus do nosso Senhor. Seja por sempre levado a consumir a nossa mãe, Maria de São Cristo. Agora duas, Deus irmão, vamos partir. Com fé e confiança, irmão, vamos nos despedir. Partimos com as mãos, irmãos, de um dia que há votar. Com fé e confiança, irmão, partimos a cantar. 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 Legenda Adriana Zanotto